Oi, tudo bem? Juliana Zamara aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as thumbnails dos vídeos. Como criar uma thumbnail rapidamente, profissional, sem perder muito tempo, mas que tenha uma aparência chamativa e que seja impossível de não ser clicada. Se você é novo aqui no canal, já te convido para se inscrever. Clica no sininho e ativa as notificações, assim você fica sabendo quando entra um vídeo novo aqui no canal. O que eu quero falar com vocês aqui hoje é o seguinte, quando você faz uma busca para assistir um vídeo e aparecem diversos resultados, você vai de cara no primeiro vídeo, então estar posicionado apenas resolve. Eu, na minha opinião, eu não clico no primeiro vídeo que o YouTube me entrega. Eu dou uma analisada entre os primeiros que aparecem na tela do meu computador e o qual vai chamar a minha atenção. O que tem uma capa mais profissional, uma capa chamativa, uma capa com letras grandes. Eu não vou nem ler o título. Eu vou primeiro, a primeira, o primeiro filtro que eu faço é a capa. Aquela capa que me chama a atenção, eu vou ali e leio o título e vejo se é realmente aquilo que eu estou buscando. Mas o tamanho da importância que essas capinhas têm, que essas thumbnails têm para a gente aumentar as visualizações, para o canal da gente crescer, é muito importante, é impressionante. Tem gente que nem capa não coloca no vídeo. Isso faz muita diferença. Não é questão de ser um capricho, é questão de você aparecer dentro de uma multidão de vídeos. É como você fazer que o teu vídeo seja clicado e não o que está em cima ou embaixo. Então você tem que se destacar de alguma maneira. E a primeira impressão que fica é a capa do teu vídeo. Se a pessoa rolar para baixo, já era. Eu te confesso que eu já cheguei a trocar várias vezes as capas de vídeos que na hora eu fiz, coloquei. Eu demoro bastante tempo, demorava bastante tempo criando essas capas, porque eu sei da importância disso. E mesmo depois de publicado o vídeo, se eu achasse que alguma coisa ali não estava legal, ou a letra estava muito pequena, ou a cor não estava chamativa, eu ia lá, refazia e trocar. Sempre, eu sempre gostei de dedicar um tempo na capa, mas agora está muito mais fácil a gente criar as capas. Eu já criei um vídeo há um pouco de tempo atrás mostrando como que eu crio as minhas capinhas no Canva. E hoje eu vou mostrar como que eu estou fazendo agora, que está me facilitando a vida. Eu tenho criado capas em 5 minutos, rapidamente, com a mesma aparência profissional, ou muito melhor, com temas pré-refinidos, usando apenas o Canva, que é uma ferramenta gratuita. E eu vou te mostrar agora, na tela do meu computador, como que eu faço rapidinho, se bobear em 5 minutos. Então, venha comigo! Então, aqui dentro do Canva, eu já mostrei em outros vídeos como que você faz para se cadastrar aqui. Essa ferramenta é totalmente gratuita. Você vai procurar o tamanho exato da capinha do YouTube, que é a miniatura do YouTube. Agora, estando aqui dentro, eu vou mostrar para vocês como que a mágica acontece. Eu já deixei algumas imagens minhas aqui. Vou arrastar para cá. Aumento, né, para ela ficar no tamanho certo. Eu gosto de eliminar, assim, um pouco da sobra aqui, desse canto. Então, eu puxo ela mais para cá um pouquinho. E eu vou escolher alguns dos templates prontos que eu tenho. Por exemplo, este aqui. Dá um desses templates, você deve estar pensando. O meu amigo Wellington, ele desenvolveu uma maneira de facilitar, né? Ele criou esses templates e ensinou como você usar isso da maneira correta. Ele criou o treinamento Thumbnails que vendem, que está sendo um sucesso. Eu estou adorando. Aqui, quando você está dentro do teu canva, você coloca para fazer upload das suas imagens. E no curso, ele disponibiliza todos esses templates aqui, que você já deixa dentro do teu computador. E vai subindo para o canva de acordo com o que você for escolhendo, tá? Olha quanta variedade para você não precisar criar nada. É só você colocar na tua foto, na tua imagem e escolhe o texto. Por isso que fica muito rápido de fazer. Outra coisa, ele disponibilizou aqui os ícones de Hotmart e Monetize. Tudo já em PNG, para quem trabalha como afiliado. Outros ícones gerais, que são o mais usado, né? Quando a gente faz as capinhas. Flecha. Tem muita coisa legal aqui. Outra coisa que ele disponibilizou foram esses avatares. Quando, às vezes, a pessoa não quer aparecer. Assim, ela coloca um rosto na capa, na thumbnail. Então, vamos escolher um template pronto para a gente fazer a nossa capa. Digamos que eu escolhi esse aqui. Eu vou clicar em abrir. E ele vai fazer o upload aqui dentro do canva. Depois que ele estiver carregado, você só arrasta ele para cá, tá? Eu vou usar essa aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. Você aumenta ela bem do tamanho aqui. Porque esse já é o tamanho certo para o YouTube. Estando com essa primeira etapa pronta, agora a gente vai adicionar textos, ícones. Então, vamos começar pelo texto. Eu gosto de usar sempre a caixa alta para ficar bem chamativo. Vou copiar. Vou fazer o texto rapidinho aqui. O que a gente pode fazer aqui? Vou mudar a fonte. Ah, uma coisa que eu quero contar para vocês. Aqui, quando vocês puxam, adicionam um texto, um título, alguma coisa, a gente acha que esse aqui é o preto, mas não é. Olha a diferença agora. Coloquei o preto, ele é bem mais forte, tá? Esse também vou trocar a fonte. Aqui eu vou colocar em branco para ficar mais chamativo. Veja como é rápido. Agora vamos aumentar o tamanho. Deixar o máximo que couber aqui, tá? Aumenta um pouquinho. Essa dá para aumentar um pouquinho mais. Mas se veja a facilidade, porque a nossa base estando pronta, cria thumbnails profissionais. Vamos colocar aqui em cinco minutos. Agora o que vai dar um diferencial na nossa capa é inserir algum elemento. Vamos lá para o upload. Você vem aqui em ícones. Tem todas essas opções aqui. Vamos escolher uma para fazer um download, mas eu já tenho a que eu quero, eu já estou com ela aqui. E a nossa capa está pronta. Aqui a gente pode aumentar um pouco. E rapidinho a gente está com a nossa thumbnail pronta. Agora é só clicar aqui em baixar. Deixa em PNG e clica em baixar. Agora eu vou mostrar para vocês um pulo do gato que eu uso, que é, depois que você criou a tua capa, você duplica ela. Ela vai abrir uma igualzinha aqui embaixo. Então você deixa quietinha essa e você tenta melhorar um pouquinho essa aqui. Por exemplo, eu quero esconder esse detalhe do meu cenário. Então eu vou clicar aqui no template e vou girar. Olha o que aconteceu. Ele inverteu aqui. Olha, aqui em cima ele estava nesse sentido. Agora aqui ele está nesse sentido. Aí eu dou mais uma ajeitadinha, né, de acordo agora com essa inversão que eu fiz. Aqui também posso aumentar um pouquinho, daí você dá uma melhorada. Então aqui neste caso, o pink ficou embaixo, e aqui o pink ficou em cima. Mas eu consegui esconder esses detalhes aqui. Tá? Deu para perceber a facilidade que se tornou criar thumbnails incríveis, thumbnails que vendem. Sem ficar horas na frente do computador, porque os templates já são prontos. Com a mesma foto tua, você alterando esses templates, você fica com diversas capas diferentes. Esse treinamento também, e os que vendem, veio na hora certa. Eu perdi há muito tempo criando as minhas capas. E agora eu estou fazendo elas em cinco minutinhos. Caso você tenha interesse em conhecer esse treinamento do Wellington, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Olha só que lindas que ficam as capas. É uma chance a mais que você tem de ter o teu vídeo clicado, de crescer o teu canal, de aumentar as visualizações. Principalmente se o teu canal é novo, né? Você tem que dar um destaque maior. Então assim, com as thumbnails, você consegue se destacar em meio à multidão. Tá? Então essa foi a dica de hoje. Curso Thumbnails que vendem. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem bônus para quem adquirir comigo. Vou deixar também o link da minha página de bônus, para você poder dar uma conferida. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.